Luan, claro que o foco já é no jogo com o Flamengo, mas não tinha como a gente não falar do último jogo. Foi uma vitória muito importante, está recente ainda e você foi fundamental para essa vitória. Eu queria que você falasse sobre a importância da última vitória e também sobre a tua atuação. Eu acho que foi de extrema importância, digamos assim, a minha atuação no jogo passado. É óbvio que a gente está ali para evitar o gol, é o máximo que a gente tenta fazer nos jogos, para a gente conseguir principalmente o resultado positivo. E no jogo passado foi dessa forma que aconteceu. Pude contribuir diretamente com o resultado e que me deixa muito feliz e motivado para cada vez buscar mais, trabalhar mais, para cada vez mais ajudar o esporte a sair com essas vitórias. Você já teve muitos jogos bons, mas dá para dizer que foi um dos seus melhores pelo esporte? Com certeza, com certeza. Ele tem muitos jogos aí que eu tenho feito bons jogos, que tem se destacado nesses parâmetros e com mais defesa e tudo mais. Mas esse com certeza, por ser um clássico regional, foi bastante importante realmente. Agora focando já no jogo contra o Flamengo, o que é que você pode falar da tua expectativa individual e do grupo também para esse jogo tão importante quanto? A gente continua focado, continua focado da mesma forma que a gente vinha e vem nos jogos. A cada treino, a cada jogo, a gente disputa realmente como uma final. E o campeonato é isso, é um campeonato longo, é um campeonato que tem equipes extremamente qualificadas. O Flamengo está ao campeão brasileiro, está ao campeão da Libertadores. E a gente vai entrar da mesma forma que vem nos outros jogos, focado, determinado, para executar tudo aquilo que o professor Jair pede e quem sabe até sair daqui com resultado positivo. O esporte está na quinta colocação, está no G6, tem se destacado muito no campeonato, mas entre vocês o lema continua de muitos pés no chão e humildade, isso vai permanecendo. Com certeza, esse é o esporte. A gente tem, toda vez que, costumo dizer que toda vez que a gente veste esse manto, veste essa camisa, a gente incorpora o espírito do esporte, que é de muita raça, de muita luta, de muita determinação. E vai continuar assim, da mesma forma. Não tem colocação, não tem posição na tabela. Como eu falei, cada jogo é uma final, cada jogo é um jogo diferente. E lá no final, o que a gente vai ver é a colocação que a gente chegou. Aí sim, a gente vai poder comemorar alguma coisa, mas lá na frente. Agora é pés no chão ainda e jogo a jogo, encarar cada jogo como se fosse uma final. Você se destacou muito no ano passado também, agora numa Série A. Como é para você estar vivendo esse momento, numa Série A, pelo esporte? É um momento realmente muito especial na minha vida, né? Como foi ano passado a reta final do brasileiro. E eu sempre trabalho, trabalho e trabalhei muito para isso. Então, a realização é realmente de um sonho, estar jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. E principalmente com a importância que eu venho tendo dentro do elenco. Mas é pés no chão, continuar trabalhando, firme e forte. Que o campeonato é longo, tem muita coisa pela frente. Mas, enfim, vou dar como eu sempre falo, como eu sempre falei. Toda vez que eu coloco essa camisa, eu tiro motivação dos torcedores que hoje estão em casa. Que eu fico imaginando eles cantando casar, casar. E isso traz uma segurança, uma determinação, uma motivação extra. Para que a gente, cada jogo, a gente consiga o resultado positivo. E principalmente, boas atuações para ajudar o esporte. Luan, só para fechar. A gente viu ontem que o Sofa Score, que é um site de estatística referência aqui no Brasil. Divulgou que você é o jogador com a maior nota entre essas estatísticas do Campeonato Brasileiro. E, consequentemente, goleiro também, né? Foram sete jogos, 34 defesas, 85% das bolas defendidas, 0,86 gols sofridos por jogo. E a nota final que eles deram a todos os jogos, 7,53. Como é para você ver esses números? É o dar um sentimento que o trabalho vem dando certo? Uma comprovação que vem dando certo? Exatamente isso. Que o trabalho está sendo bem realizado. Juntamente com toda a comissão técnica. Principalmente com o professor Jorge, que vem desempenhando esse trabalho com a gente, com nós goleiros. E isso é uma motivação extra para continuar nessa pegada. Enfim, continuar nessa batida para que cada vez mais a gente ajude mais e mais o esporte. O individual a gente deixa um pouquinho de lado, deixa um pouquinho para a imprensa. Enfim, para esses sites de estatísticas. O que a gente quer realmente é fazer a diferença lá dentro de campo. E principalmente ajudar o esporte a alcançar seus objetivos no ano.